Cara, no trabalho da esposa, cantando ela, tô me sentindo péssimo. Até quando você vai ficar se sentindo péssimo e não vai lá tomar uma atitude? Até quando você vai deixar sua esposa dentro desse lugar? Vai lá e tira sua esposa desse trabalho. Por que você tá se sentindo péssimo e ainda não tomou uma providência? Sua esposa ainda tá lá por causa de dinheiro? E por que você ainda não se reinventou pra ganhar mais dinheiro e não ter que deixar sua esposa lá, exposta? Porque se ainda não aconteceu nada, é porque postura ela tem. E se você ficou sabendo que isso tá acontecendo, é porque ela te pediu socorro, de alguma forma. Ela comentou com você. E pode ser que ela está lá ainda porque ela não se sente segura. Em relação a você. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? Você tem que cantar a sua esposa também. Tem que proteger a sua esposa. Ela é sua responsabilidade. E cadê sua possibilidade? Obrigado.